Oi galera, tudo bem? Aqui é a Gaga, sejam bem-vindos ao Gaga TV. Já estamos em outro dia, porque ontem eu dormi o dia inteiro. Mas começando aqui o outro vídeo, a Anny e o Alisson já foram embora. Pra você que não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver. E eu já cheguei aqui na loja de Halloween com esse anjo da minha vida aqui, a morcega. Dá oi. Ai, tudo bom? É a primeira vez que você aparece no canal. Ai, tudo bom, gente. Tá bom. Nós já chegamos aqui na loja de Halloween da 25 de março. Ela não para de surtar as perucas, gente. Ai, olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Minha cara. E a gente vai comprar umas decorações pra casa aqui. Vim ser a guia turística dela, trazer ela nos lugares legais. Vai, 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 vai me guiar pelo São Paulo, queira, amiga. Gente, olha isso. Terrível, horrível, que horror. Eu adorei. Achei horrível. Eu adorei. Gente, olha. Trivosas. Trivosas. Porém, bem viadas. Porém, bem viadas. Achei isso, dois estados espíritos que eu tenho. É a gente. Eu achei tudo. Sim. Tudo. Olha a gente, ó. A gente. Gente, estamos aqui comendo. A Gaga me vestiu em goca. Eu estou muito puta. Assim, eu sei que eu gosto, é por isso que eu não tomo. Mas ela me obrigou a tomar hoje, eu estou tipo... Ah, eu amo coca. Eu não vivo sem coca. Ah, compramos um batom preto por 4 reais. Líquido maravilhoso. Tudo, tudo. Maravilhoso. E essa comida está muito boa. Só que eu não como muito, então eu estou sofrendo. Eu já estou muito satisfeita e não consigo comer. Eu estou comendo a minha e quase a dela, né? Me ajuda. Gastei já um pouco, vou gastar mais provavelmente. Você não vai gravar a gente nessa porra de nada? Acontece. A gente está indo no Ipirapuera agora, encontrar o Zeman. Que horror. Sabe para o que eu cheguei à conclusão? Aqui tem coberturas muito lindas. Sabe por que tem muito prédio? É prédio para todos os lugares. Não, mas os prédios de rio com a cobertura é tipo perfeita. É meu sonho. Nossa, imagina eu morando em uma cobertura. É um rim por mês. Basicamente. Acho que até mais. Um coração, talvez. Vou apertar que eu pareci correndo. Para. Morcega, para. Eu estou querendo fazer isso. Olha, eu vou socar. Idade mental 2. Você. Você. Não sei o que vai tocar na sua garganta. Olha lá. Não aperta a campainha. E ela ficou passada com o trânsito que tem aqui. Porque aqui tem trânsito. Ah, mas isso não é novidade. Mas isso não é novidade. Na verdade. Ali, o Ipirapuera já é ali. Estamos chegando. Episódio de hoje. Da turminha por São Paulo. As caçadoras de emo. As sacadoras. As sacadoras. As caçadoras de emo. Passa a franja. Tá, a gente vem fazer a amizade. Oi, vlog. Eu estou um pouco ainda sem voz. E eu piorei um pouquinho. Eu estava só sem voz. Agora estou com gripe. Porque ontem a gente deu todo aquele rolê. Eu refiz o lookinho da Deep Lange. Por quê? Porque eu acho que eu não aproveitei aquele lookinho do jeito que eu deveria. Apenas, né? Porque eu não tirei muita foto. E dessa vez a gente está indo tirar foto. Eu e a morcega. Só que ela não chegou ainda. A minha autoestima. Aquele dia estava melhor. Aquele dia eu estava me sentindo mais bonita. Então hoje eu estou me sentindo um pouco estranha. Eu não sei o que eu fiz de diferente. Mas eu não gostei tanto. Mas, enfim. É o mesmo lookinho daquele dia mesmo. Tudo. E nós vemos daqui a pouco quando a morcega chegar. Chegamos. Só eu estou rouca. Amigas, está muito linda. Olha isso. Perfeita, perfeita. Estamos aqui no cemitério municipal. De São Paulo, em Pinheiros. De São Paulo, em Pinheiros. Muito bonito, muito, 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 muito bonito. Olha que lindo. A gente está te falando para o seu cara ali atrás. O modelo que eu encontrei no meio do cemitério, gente. Olha isso. Vou levar para casa. Ele é muito gordo. Vai, Gaga. Você consegue. A gente deu um rolê no cemitério gigante. E o gato ainda está aqui, deitado. Porra, esse carro ainda está aqui, sabe? E tem outro ali. Tem muitos gatinhos aqui. Eu estou muito feliz. Tem um aqui, ó. Estou em casa. O quê? Eu. Ah, gato. Você está indo embora do cemitério. Tchau, gatinho. Você é fofo. Ele, apesar de não ter me deixado fazer carinho nele. Enfim, a gente está indo embora do cemitério. Vamos lá no Masp agora. E vai chover e a gente não trouxe casaco, não trouxe nada. Estou bem ferrada. Já estou gripada, né? Não sei lá. Não vou nem falar nada. Gente, eu estou chorando. Eu estou chorando porque tem obra do Van Gogh que eu sou... Nossa. A gente está um pouco bolada. Eu estou, tipo assim, bem chateada. A gente veio aqui para tirar uma foto com... Aquele Jesus da senhora. É, sabe aquele Jesus que ele está assim? E ele foi guardado. Ele não está mais aqui. Não pode ser, mano. Eu vejo todo mundo tirar foto com aquele Jesus. Tipo, todo mundo. Eu estava pensando, nossa, dessa vez vai ser a minha vez. Tira uma foto trevosa. Tipo, assim, né? Tudo bem que todo mundo fez meme com ele, mas eu quero. Eu queria também. Eu estou muito chateada. E a gente passou, tipo, por tudo. E acho que ele foi guardado. Que absurdo. Cheguei já aqui no Airbnb. Estou morrendo. Meu Deus. Meu pé. Eu não sinto mais ele porque eu decidi turistar hoje de... De salto. Péssima ideia. Foi legal hoje, apesar de eu estar um pouco passando mal. Porque ontem a gente tomou todo aquele vento. Passei muito mal e... Mas comprei remédio já. Estou tomando chá. E vai dar bom. Cheguei. Já coloquei minha brusinha. Que eu ganhei lá na Deep Blend. Estou deitada. Ainda tenho que tomar banho. Tenho que tirar maquiagem. Tenho que fazer tudo. Mas enfim. Estou aqui morrendo. Deixando meu pé respirar um pouco. Não vou mostrar meu pé. Seus doente. Mas eu realizei meu sonho de ver um quadro do Van Gogh pessoalmente. Nossa, eu chorei. Chorei muito. E eu fico bem triste que na verdade... Eu acho bom que estão dando valor às obras dele que ele merece. Mas eu odeio que estão romantizando e glamorizando muito o Van Gogh. Gente, não sei se eu mostrei pra vocês, mas tem gatinhos no meu Airbnb. Ok, não quer aparecer no vídeo. Então não aparece. Mas tem gatinhos. Tem dois gatos aqui no meu Airbnb. E é bem confortável aqui. Bem gostosinho. E estou bem animada. Essa viagem está sendo bem legal. Estava precisando de um tempo só pra mim. Tipo, viajar sozinha. Só eu, assim. Estava precisando. E está bem gostosinho. Tirando que eu estou doente. Mas... É. Olha só. Esses são os gatos do Airbnb. Já que eles não me deixaram filmar. Meu Deus! O que está acontecendo? São dois nelezinhos. Coisa mais linda. Olha que coisa mais fofa. Pss, 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 pss. Olha lá. Pose. Olha pra mim, amor. Fala comigo. Gente, olha isso. Dá pra jurar que é carne. Zoado. Gente, estou aqui num estúdio de fotos. Porque eu vou tirar foto. E olha só quem está aqui. Vocês lembram o nosso vídeo juntas? De novo. Estamos aqui de novo. Só clicar aqui pra quem não viu no izinho. Essa vez não estou gótica. Essa vez ela está normal. Estou normal com cara de nada. Cara de nada. Surto. E nós vamos tirar foto aqui. Você vai também? Você vai também? Olha lá. Olha o estúdio aqui pra quem... Essa aqui é a nossa fotógrafa que está fora no celular. Eu estou ocupada. E é isso. Vamos tirar as fotógrafas aqui. Ela já dá oi. Opa, 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 oi. Perfeito, perfeito. Nossa, que assustada agora. Nossa, não. Foi muito parecido. Eu não consigo olhar. Gente. Coração de pangirl bateu mais forte agora. Peraí, peraí. Isso, inventei. Inventou e ficou da hora. Pra cá? Isso. Nossa. 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 Oiê, de volta. Estamos com a morcega de novo. Olha, esse vlog vai ser feito de morcega. Morcega. Aqui em São Paulo todo mundo come Habibs, né? Chocada. Mais ou menos, assim. Não é tanto. Ah, na Curitiba ninguém liga muito pro Habibs, mas enfim. Eu só queria o Wi-Fi daqui conectasse, mas não tá indo. E a gente tá indo pra Madami. Porque não tinha outro rolê melhor. É. Não tô indo. É. Mas foi legal ontem, hoje. Eu gravei pouco. Gravei só hoje lá no negócio. No chute. No negócio. Mas, no geral, tipo, foi muito bom. Ai. Oi, gente. Eu pulei uma boa parte. Vocês viram que eu não filmei nada do Madami. Não filmei mais nada. Mas é porque logo após eu gravar esse take que vocês acabaram de ver, aconteceu uma coisa bem desagradável, que a gente teve que armar um barraco lá. E vocês sabem que eu sou longe de barraco. Mas eu ia falar babado que eu fico longe de barraco, mas foi meio inevitável. Foi bem desagradável a forma como nos trataram lá. Não por parte do Habibs, mas por parte de um dos clientes. E a gente acabou criando uma treta lá sem querer. Aquilo estragou nossa noite. A gente foi pra o Madami, a gente curtiu e tal. Mas não ficou uma vibe muito legal. Então eu não gravei mais. Mas hoje eu também não fiz muita coisa. Eu só fui na Paulista, comi e voltei pro hotel. E agora eu tenho que arrumar tudo. Porque, assim, eu fiz uma certa bagunça aqui. Olha o gatinho. Os gatinhos do hotel dormindo comigo. Tudo pra mim. Elas são muito queridinhas. São duas gatinhas. E amanhã eu já tô indo embora, infelizmente. Mas eu cheguei à conclusão de que eu quero morar em São Paulo graças a essa viagem. Antes eu não tinha essa pira de morar em São Paulo. Na verdade eu nem entendia quem tinha. Porque pra mim São Paulo era uma cidade meio... Tipo assim, eu não gostava muito. Na verdade eu tinha uma birra com aqui, sabe? Mas graças a essa viagem, acho que mudou um pouco minha opinião. E eu quero vir morar pra cá. E agora eu venho pra cá em novembro de volta. Vou ver se eu consigo procurar apartamento. Ou alguma coisa assim. E infelizmente aqui no hotel tem uma banheira. Então eu vou tomar banho de banheira antes de ir embora. Eu tô dando crise e me respeito, por favor. Coração do Brasil. Cheguei em casa. E sabe qual que é a melhor parte de chegar em casa? Cadê o meu nenê? Meu amor, que saudade. Meu Deus, que chororô. Cheguei em casa.